É tempo de plantar Pois já não tenho nada Eu ficarei mais calmo Se tiver você, Senhor É tempo de ouvir Só pra depois falar Que minhas orações Tiraram a paz Espero A noite chega E de repente eu vejo A luz, o fim do túnel Mas eu espero Tranquilo e sereno Sei que essa luz é Deus Palavras que esquentam Mais que o sol Eu leio a Bíblia E fecho os olhos Escuto a voz de Deus Palavras que acalmam Servem pra me doutrinar Cristo é a porta Para o amor de Deus Que está guardado há tanto tempo Não há revolta Pois sei que em dia Ele volta Enfim Cristo é a porta Para o amor de Deus Que está guardado há tanto tempo Não há revolta Pois sei que em dia Ele volta Enfim Palavras que Esquentam Mais que o sol Eu leio a Bíblia E fecho os olhos Escuto a voz de Deus Palavras que acalmam Servem pra me doutrinar Cristo é a porta Cristo é a porta Para o amor de Deus Que está guardado há tanto tempo Não há revolta Não há revolta Pois sei que em dia Ele volta Enfim Volta Enfim O amor de Deus O amor de Deus É o amor de Deus O que é isso?